Veja o que aconteceu no grande desafio da cruz. Você está com uma dor, vem aqui perto de mim, por favor. Pode vir. Você tem uma paralisia, você tem um câncer, você tem uma infecção, uma inflamação, o sítio, eu não sei. Vem aqui perto de mim, aqui ó, fica aqui perto de mim. Qual o nome do senhor? Ginaldo Timoreira. O que o senhor teve? Tem um problema de coluna e de joelho. Problema na coluna e no joelho. Isso causa a dependência dessa mulher. A dificuldade para o senhor andar é enorme. Não é isso? O senhor crê no meu Deus? Eu crê. O senhor crê mesmo? Eu crê. Porque o senhor tem as duas pernas. Ele vai reconstruir, só junta a ossa agora. O senhor crê? Vem aqui perto de mim. Vem cá. Vem cá perto de mim. Tira essa muleta da sua mão. Pode tirar. Tira a mão do altar. Tira a mão do altar. Fecha os olhos do senhor. Estanda a mão para cá, pessoal. Meu Deus, em nome do senhor Jesus. Vem reconstruir agora a musculatura, os ossos. O senhor falou com a figueira, meu pai. Eu falo com essa dor desesperadora. Seja destruída agora. E em o nome de Jesus, da cabeça aos pés deste homem. E não volte mais. O senhor crê? O senhor crê? Olha para mim. Me dá a mão do senhor. A outra mão ali, à esquerda. Preste atenção. O senhor está curado. O senhor está curado. O senhor crê mesmo? Crê. Por favor. Vem cá comigo. Não precisa escolar em nada, não. Ninguém gosta dele, não. Pode vir. Pode vir aqui, senhor. Pode vir aqui. Sobe aqui no altar. Sobe aqui no altar. Pode subir. Pode subir no altar. O meu Deus. Vamos lá. A cada passo, Deus fortalece a tua musculatura. Pode vir, senhor. O Espírito Santo fortalece esse joelho. Ah, meu Deus. Injeta o teu poder nesse homem. Injeta o teu espírito. Meu Deus. O senhor disse para Pedro. O senhor disse para Pedro. Fica aqui perto de mim, senhor Gerardo. Solta ele. Pode soltar. Meu Deus. O senhor disse para Pedro. Coragem. Coragem. E eu digo para esse homem. Coragem. Seja curado, senhor. Seja livre. Em nome de Jesus. O Espírito Santo sustenta a sua musculatura. Sustenta o seu corpo. O que eu tenho, eu dou para o senhor. Receba saúde. Bate os pés do senhor aí. Pode bater. Eu estou mandando o senhor bater. Bate os pés do senhor. O senhor Jesus te cura agora. O senhor Jesus cura o senhor agora. O senhor crê? Que esse Deus morreu pelo senhor na cruz. Ele levou isso aí. Ele levou isso aí. O senhor não vai ficar com isso aí. O senhor não vai ficar. Não vai ficar. O senhor crê? Então, diga, eu estou livre. Pode andar. Sem medo de ser feliz. Pode andar. Pode andar. Vem aqui até mim. Sai de onde o senhor está. Vem aqui. Vem aqui. Pode andar. Pode vir. Vem cá. Pode vir, senhor. Pode vir. Pode vir. O senhor está livre. O senhor está curado. O senhor está curado. O senhor está liberto.